O jogador Mayron Lima aproveitou a noite desta quinta-feira para descontrair em um futebol sem compromisso com os amigos. Afinal, sábado é dia de decisão pela TACPTV e como integrante do time, a ansiedade toma conta. A equipe nossa está num treinamento muito forte, até que o Luizinho está pegando pesado com nós, mas acho que vai ser um bem maior, em busca do título Cidade de Andradas. A comissão técnica da equipe de Andradas fez uma programação especial para os jogadores ficarem relaxados e tranquilos antes da final da competição. A intenção é que os atletas entrem em quadra com muita concentração. A gente vem fazendo uma programação já, desde a partir do momento que a gente passou para a final, a gente se programou, fez uma logística de viagem, treinos, mas o treino é mais um recreativo, para a gente poder descontrair o pessoal, porque final não tem segredo. É jogar, fazer o que vem fazendo até agora, são seis jogos, seis vitórias, e procurar acertar o time para não errar, para poder, se Deus quiser, com a bênção de Deus, ele quer, poder ser campeão. Um trabalho que é a longo prazo, é de um ano. A gente começa a partir de setembro, agora, a pensar para o ano que vem. É um trabalho duro, mas que esse ano a gente está vendo que vai dar fruto. A gente está com uma equipe muito incorporada, a gente está com um pessoal consciente, focado no trabalho. Estamos com o pessoal de São Paulo aí, mas os atletas daqui, é uma união, não tem diferença, não tem vaidade. Andradas sempre conquista bons resultados na competição. Esse ano, a equipe está invicta e está a um passo de levar o título. Apesar da dedicação e boa vontade, os jogadores de Andradas não podem se distrair. Pozo Alegre é um adversário forte, habilidoso e também está disposto a vencer. O time de Pozo Alegre tem uma campanha quase parecida com a gente, só que na primeira fase o grupo deles foi de quatro e o nosso de três. Eles têm seis vitórias e um empate, mas mesmo assim, eles com o jogo a mais, a gente conseguiu ter mais gols que eles e levar menos. Por isso a gente tem a equipe menos vazada e a equipe que fez mais gols no campeonato, a melhor campanha. Um dos diferenciais é o apoio da torcida, que vem motivando e embalando o time de Andradas. E na final, não deve ser diferente. Dois ônibus e vans vão levar os torcedores para acompanhar a final. Torcedor é fundamental, a gente sabe que os que foram vão estar torcendo, os que não foram vão estar aqui torcendo muito para a gente. A gente espera, eu como treinador, espero os jogadores também poder dar de presente para o torcedor esse campeonato. Que não é para a gente não, é para a cidade e para eles, que eles merecem muito. E não é só a comissão técnica que está confiante. Os jogadores também acreditam que a torcida de Andradas vai soltar o grito de campeão. A expectativa é muito grande, porque ano passado batemos na trave. Esse ano, se Deus quiser, vamos em busca do título, trazer embora para Andradas Caneco.